Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje sobre um tema que eu já queria falar há algum tempo. Os perigos da tradição. O que é que é isso? Os perigos da tradição. Basicamente, somos católicos. E quem ouve este podcast, na sua grande maioria, somos todos católicos. E vamos descobrindo as verdades da nossa fé, todos aqueles que vão estudando, descobrem as verdades da fé e pronto, é o nosso dever, a nossa obrigação. E à medida que vamos descobrindo cada vez mais, a mais somos obrigados. E portanto, o caminho de fé é isto mesmo. Quem escolheu carregar a cruz, colocar a cruz às costas e seguir o nosso Senhor, está obrigado a crescer sempre. Parar é andar para trás. E, não estou a dizer que nunca paro, também, como todos vós, tenho momentos em que sou mais produtivo em umas coisas do que em outras, incluindo espiritualmente. E portanto, também eu sei o que é estar parado ou andar para trás espiritualmente. Mas há uma coisa que não desaparece. Quando nós conhecemos a nossa fé e começamos a estudar e começamos a investigar um pouco mais sobre aquilo que compõe a tradição milenar da Igreja Católica, ao qual depois de a conhecer estamos obrigados, em princípio, diria eu, pelo menos é a minha opinião, é fácil começar a ter alguns problemas e apresentar alguns problemas espirituais que eu achei por bem resumir com estes problemas. Os perigos da tradição. E quais é que são estes perigos? Não são muitos, mas acompanhem-me porque acho que vocês vão perceber. O ponto número 1 é a pessoa que conheceu a tradição, frequenta uma paróquia tradicional e por tradicional, entenda-se que não há catolicismo tradicional, eu tenho que utilizar este termo para distinguir aquilo que é a fé católica da fé modernista. Hoje, infelizmente, a Igreja Católica está ocupada por católicos modernistas e, portanto, é fácil confundir as duas coisas, mas quando conhecemos uma paróquia realmente tradicional, e por tradicional, a partir de agora neste vídeo vou dizer simplesmente católica, passamos a achar que estamos salvos. Este é o primeiro sintoma de quem conhece a tradição. Há uma espécie de um elitismo intelectual e espiritual que se gera na pessoa. Simplesmente, e eu compreendo porquê, a pessoa conhece a verdade, está mais próximo da verdade do que a maioria dos católicos que hoje crescem e têm de viver numa Igreja ocupada e, portanto, vivem com uma doutrina a meio gás. E quando alguém conhece essa doutrina na sua plenitude, ou pelo menos aquilo que conseguimos obter, é normal que sintamos uma certa soberba, pelo menos que nos deixemos acomodar. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro problema, que é estar na tradição não é garante de nada. Pelo contrário, eu diria que quando conhecemos a Igreja Católica, quando conhecemos a doutrina católica, a mais estamos obrigados e, portanto, apenas estamos a elevar a fasquia por onde começamos. Então, por exemplo, descobrir uma paróquia realmente católica, descobrir a misa tradicional, os sacramentos tradicionais, não devem ser motivo soberba, não devem ser sequer motivo para achar que já estou salvo. E, infelizmente, agora vocês dizem, mas quem pode achar isso? Pensem, e chegarão à conclusão, que, pelo menos, frequenta uma paróquia católica, que é bastante comum isto acontecer. E agora, isto está ligado aos outros perigos. O que é que eu noto que, normalmente, há a menos numa paróquia tradicional? Geralmente, as pessoas são menos caridosas. É verdade, frequentamos os sacramentos na sua forma tradicional. E achamos que, porque já vamos à missa tradicional, porque pegamos os nossos filhos na fé tradicional, fé católica, então já está, já estou, fiz as minhas passas com Deus, e então, a mais não sou obrigado. E, por norma, noto que há, e, pelo menos, comparando com todo o tempo que passei nas paróquias modernistas, tal como muitos de vocês que ainda estão nessas paróquias modernistas, pelo menos, o modernista tem uma coisa. Como não tem mais nada, a caridade e o serviço da ONG fazem eles muito. Há uma confusão no modernismo, em que a igreja vive quase como uma ONG permanente, cujo objetivo é ajudar o próximo, ajudar o outro, e, pronto, e ficam nesse rum-rum que permite que as pessoas se sintam parte de um grupo e parte de uma comunidade e isso é, ao fim e ao cabo, aquilo que até os próprios sacerdotes que já me contactaram desde que tenho este podcast, dizem muito que o sacerdote tem que ser o animador, as pessoas têm que ser uma espécie de pessoas que estão num grupo de animação e são entretidas e vivem nesta caridade fraterna, como diz o Papa Francisco, uma palavra que eu abomino, que acho que não tem lugar numa linguagem da igreja, e acho que as pessoas acabam por confundir a sua fé com estas comunidades, com este feel-good que não tem nada católico. Pronto, simplesmente qualquer associação humana é suposto ser um bom grupo onde as pessoas se interajudam. No entanto, acho, ao mesmo tempo, que, pelo que eu tenho visto nas paróquias tradicionais, as pessoas dão por garantido que já está tudo bem, já fazem o suficiente, e eu compreendo o motivo. Atenção, não estou a dizer que as pessoas não tenham a certa razão. Porquê? Porque frequentar uma paróquia tradicional implica, para a maior parte das pessoas que o faz, uma deslocação gigante, ou seja, as pessoas já têm que andar não 5 minutos a pé, não 5 minutos de carro, mas por vezes horas a fio de carro para simplesmente frequentar a missa. As pessoas já têm que ajudar muitas vezes movimentos ou instituições que não têm capacidade económica para fazer nada de especial. Simplesmente para sustentar um sacerdote numa determinada região e num determinado local é preciso gastar todo o estipéndio que, ao fim e ao cabo, é ganho na missa. Simplesmente porque não há, a maior parte da igreja é modernista e não existe uma estrutura que sustente os sacerdotes de forma regular e, portanto, a maior parte do valor que é angariado por estas comunidades acaba por ser gasto a manter estas mesmas comunidades e, portanto, vê-se muito poucos frutos materiais quando comparado com paróquias modernistas, onde é mais fácil que uma comunidade se junte e porque já tem assegurado uma série de ao fim e ao cabo de pontos-chave na forma como a paróquia é administrada seja o património, seja os paramentos os alimentos, etc. No caso de uma paróquia tradicional todo este esforço geralmente parte dos fiéis e então as pessoas fazem este mínimo olímpico que já é bastante, eu compreendo efetivamente e aquele extra de caridade aquele step-up aquele litro que deveríamos dar a mais às vezes não dão e, portanto, esse é um dos perigos da caridade que as pessoas têm tendência ou pelo menos o que eu tenho visto é que as pessoas podem arrefecer na sua caridade e não dar aquele litro extra ainda que eu compreenda o motivo de que isso aconteça é algo que eu acho e considero que seja um perigo da tradição portanto, o primeiro é assumir que por descobrirmos a tradição estamos salvos temos a misa tradicional quando não é, pelo contrário apenas começamos a conhecer a nossa fé e o segundo é a caridade damos, pelo menos eu tenho visto isso por nós, a praticar os mínimos que garantam a subsistência da tradição mas depois não vamos além deste esforço e, portanto, é importante ter cuidado com isso Outra coisa que eu noto na tradição que é um perigo é que na tradição católica na vida católica normal existem regras sejam regras de modéstia regras de educação regras de estar nos sacramentos e muitas vezes eu noto que para quem entra na tradição pela primeira vez vem do modernismo as pessoas estão habituadas a estar na igreja de qualquer maneira a deixar que os seus filhos comportem de qualquer maneira a vestir de qualquer maneira e também a comungar de qualquer maneira e muitas vezes na tradição isso não é assim pronto simplesmente existem regras e maneiras e preceitos católicos que sempre foram vividos e que hoje continuam a ser vividos mas que no modernismo se perderam e note que muitas vezes quem começa a ir à tradição é hostilizado pelas pessoas que já estão na tradição e, portanto, este é outro perigo da tradição que é achar que as pessoas compreendem o que está a acontecer e não só achar que as pessoas compreendem quem chegou agora e não conhecem a sua fé é preciso ter noção que as pessoas que vivem no modernismo não conhecem a fé católica e, portanto, como é que eu posso e isto já vi acontecer à minha frente uma pessoa que vem uma mulher, especialmente hoje em dia as mulheres são bem mais afetadas que os homens nisto que se vestem modestamente chegam a uma paróquia tradicional e há sempre alguém e vem uma mulher de calças quer dizer, nós sabemos que as mulheres na tradição e as mulheres desde sempre nunca usaram calças e que isso é sem dúvida alguma uma parte do liberalismo e uma parte do problema que hoje veio a levar a que as mulheres não tenham mais filhos que as mulheres fossem trabalhar e não fiquem em casa a tratar da família que é o papel principal da mulher mas hostilizar as pessoas e confrontá-las com essa realidade desta forma e isto é tudo a dar só um exemplo poderia dar outro exemplo como, por exemplo, a forma das pessoas estarem vestidas na misa ou a forma como as pessoas deixam os seus filhos comportarem-se na misa efetivamente não tem nada a ver com aquilo que acontece na tradição mas nós não podemos simplesmente falar com as pessoas olhar para elas dar-lhes um olhar de desaprovação como se as pessoas soubessem o que é que está a acontecer não sabem muitas vezes e portanto o nosso papel é ao fim e ao cabo ajudá-las de volta a salientar nós conhecemos a tradição boa mas é só o primeiro passo para restaurar uma fé católica que se perdeu e que se continua a perder mas pelo menos restaurar uma fé católica e que vai ser restaurada não tenho dúvida alguma quando tivermos uma hierarquia que vai ser restaurada por um Papa que realmente queira fazer aquilo que está certo já nem vou falar dos problemas todos agora vou apenas resumir assim fazer aquilo que está certo que é simplesmente disciplinar o clero disciplinar os fiéis e os bispos claro parte do clero aquilo que acontece é que nós temos que garantir então que quando isto aconteça existem bases mínimas quando isto acontecer quando a igreja for restaurada vai ser necessário para as pessoas que não tiveram contato nenhum com a tradição com a igreja católica como ela é terem alguns pontos de apoio e estes pontos de apoio vamos ser nós que temos a graça de conhecer a tradição portanto chegar à tradição antes de mais não é um esforço meramente intelectual há uma graça prévia Deus deu-nos a graça de conhecermos a tradição de conhecermos uma paróquia tradicional e depois nós com o nosso assentimento fizemos os esforços para começar a frequentar a missa tradicional rejeitar a missa e os sacramentos novos etc etc tudo isto parte da graça e portanto aceitemos essa graça temos que estar gratos por essa graça e ajudar os outros a receber essa graça se hostilizamos os outros não há graça que aliás eles podem na mesma com a graça de Deus passar por cima dessa hostilização mas vamos ser honestos não fica bem fazermos isso e portanto este é outro problema é simplesmente a forma como recebemos quem não compreende quem não conhece a tradição e pela minha experiência todos aqueles que não frequentam a tradição há alguns anos não compreendem a tradição e há pessoas que começam a frequentar a tradição hoje que vão demorar um dois anos compreender tudo as coisas não entram de repente demora tempo porque o estar na fé católica por inteiro viver a questão da fé católica na sua forma tradicional é mais do que simplesmente uma escolha é algo que vai impactar a forma como nós vivemos o matrimónio como nós vivemos no mundo como nós trabalhamos como nós respiramos porque depois começa a ser necessário ser perder aquela dupla face católica e é preciso ser então um homem integral e uma mulher integral e isto manifesta-se e nós vimos isso quando entrámos na tradição nos casais mais antigos na tradição e nas pessoas com mais anos de tradição de fé católica tradicional nós vimos que eram pessoas de facto estáveis pessoas com boa índole que vocês vão encontrar isto em todos os sítios mas ou seja aqui quando eu menciono isto estou a falar de forma integral ou seja quando vocês falam com estas pessoas em relação ao matrimónio à política ao ao estado do mundo há uma coerência não há uma divergência ideológica não há uma divergência comportamental não há uma divergência moral e hoje em dia com os católicos modernistas é fácil falar com um e perceber que é modernista porque simplesmente não tem uma baliza anda um pouco assim ao calhas e nós conseguimos perceber perfeitamente quem é que vive uma fé modernista e uma fé tradicional outro ponto importante que pode ser um perigo para a fé tradicional especialmente quando a pessoa se converte foi também o meu caso aliás foi um dos motivos que me levou a fazer este podcast é que queremos dizer a toda a gente que encontramos um tesouro normal normalíssimo e depois vocês forem coléricos como eu vocês vão fazer uma coisa que vai saltar à vista de todos e nem sempre vai ser bem recebido que é querem convencer as pessoas ou pelo menos explicar-lhes aquilo que vocês acham que é claro para as pessoas para um colérico como eu é claro que a tradição é facilmente compreensível por todos então é claro que eu vou começar já a ter conversas esdrúxulas com pessoas que não estão nem sequer a compreender o que é que é a missa quanto mais apesar do modernista ter uma ideia do que é que é a missa e até vos falar em sacrifício certo tudo bem eles estão a dizer isto do ponto de vista daquilo que leram no catecismo ou o que lhes foi dito eles não estão a compreender isto na sua integralidade porque eles não conseguem comparar a missa nova que é o que eles têm com a missa tradicional que são duas coisas completamente distintas então quando nós nos convertemos à tradição à igreja católica e começamos a vivê-lo temos que segurar o cavalo justamente para quem é clérico e agir de forma caridosa e este é um perigo e todos estes perigos de atenção que eu vos estou a dizer eu uns caí neles mais a sério do que outros outros pela graça de Deus não caí neles mas vejo-os então eu só estou a dizer que isto é para todos nós ok eu estou a falar disto para também me lembrar dos perigos da tradição e uma das coisas que podemos fazer quando nos convertemos à igreja católica e vivemos e queremos viver de forma tradicional os sacramentos é então não assumir que toda a gente está no mesmo ponto em que nós estamos e que compreende exatamente aquilo que nós estamos a dizer quando falamos da fé tradicional e acima de tudo mais é não querer hostilizar ou seja porquê que eu estou a dizer isto porque eu já tinha falado de hostilizar eu estou a dizer isto mais no sentido de é normal que se brinque sobre as coisas é normal que se seja descontraído sobre os temas e eu estou a dizer isto porque muitas vezes ao longo já dos anos que tenho na tradição e ainda acontece já falámos sobre todos os temas já foi falado sobre a crise da igreja sobre o Papa já foi falado sobre o problema das democracias das repúblicas tudo isso é falado mas quando se juntam católicos tradicionais há sempre pessoas que acabaram de entrar agora e então os mesmos temas estão sempre a ser discutidos e isto é uma pena porquê? porque muitas vezes os encontros de pessoas que vivem a fé a sério não passam de eventos em que as pessoas estão a mastigar o mesmo assunto mil vezes e isto é normal acontecer e especialmente é normal acontecer quando há um neófito ou uma pessoa que acabou de se converter já falámos sobre o tema mas a pessoa vai e mastiga aquele tema porque estamos todos a digerir um pouco tudo o que não aprendemos durante anos e as coisas foram desreveladas agora e boa temos que digerir tudo isso mas era bom pôr um travão neste tipo de conversas eu vejo isso um exemplo fantástico disto são os sacerdotes da fraternidade de São Pio X que são de tradição há anos muitos nunca sequer conheceram uma missa nova nem nada que se pareça e portanto para eles é super enfadão estar a falar sobre estes temas mas a crise da igreja over and over sobre diversas pessoas sobre diversos diversos prismos diversas observações e depois torna-se um pouco falta de caridade estar a mencionar bispos o Papa etc chega uma altura quando se está na tradição que nada destes temas é relevante ao início quando eu comecei a fazer este podcast e vocês foram os primeiros episódios vão ver eu até mencionava o Papa não era católico etc é certo que o Papa dificilmente tem uma posição católica pelo menos não é uma posição católica convencional é um pouco heterodoxo digamos assim de forma simpática mas a questão é não interessa falar sobre isso porquê? porque temos que ter também preservados níveis de caridade porque somos católicos e não há outra forma de o fazer e portanto critiquemos o problema uma ou duas vezes mas não vale a pena estar a mastigar os problemas e noto que muitas vezes um dos países da tradição é as mesmas conversas mastigadas uma e outra vez conversadas uma e outra vez não ajudam a quem as tem não ajudam a quem chega de novo porque muitas vezes as pessoas não compreendem os temas e portanto juntemos e bebemos apenas uma cerveja falemos de futebol falemos não sei do último filme que vocês viram ou de uma última experiência que vocês tiveram no vosso trabalho nas férias o que vocês quiserem mas deixemos os assuntos pesados para as alturas pesadas e eu noto que muitas vezes porque descobrimos estas questões todas queremos falar só sobre a mesma coisa e portanto malta temos que aproveitar a vida no sentido em que Deus deu-nos a graça e agora estamos nos sacramentos tradicionais sim ou não estamos em estado de graça sim ou não então não há nada porque viver uma vida de peso uma vida fechada sobre nós mesmos onde tudo é um problema pelo contrário tudo é bom Deus é bom e Deus tem-nos dado as graças de chegar à verdade e como é óbvio não podemos estar à espera que as pessoas cheguem à verdade todas ao mesmo tempo agora claro façamos o nosso papel outro problema só para encerrar a tradição é e isto acontece muito frequentemente especialmente por pessoas que vêm com muita gana porque conheceram a verdade foram confrontados com a crise da igreja e agora querem simplesmente resolver a crise da igreja é caírem nas heresias como o sede-vacantismo aquelas questões da missa ou seja acharmos que somos nós o barómetro da tradição e que vamos resolver a crise da igreja simplesmente pela nossa própria vontade eu agora vou definir o que é a crise da igreja e vou definir uma solução pronto e esta solução é a minha se vocês vivem com essa solução e acham que essa solução que o Papa não é Papa ou que o que a missa deve ser não deve ser dita assim ou assada muito bem é uma opinião pessoal privada não tem que chatear ninguém com isso não tem que estar a massacrar as pessoas sempre com o mesmo tema eu muito sinceramente evitaria pela prudência e por aquilo que conheço chegar a estas conclusões que me parecem exageradas parecem-me compreensíveis no sentido em que há de facto uma crise enorme na igreja eu compreendo porque é que alguém as toma mas parecem-me despropositadas para quem conhece a fé católica simplesmente porque nós leigos pessoas comuns não temos nada a definir o que é que é ou o que é que não é a única coisa que temos que fazer é salvar a nossa alma e da nossa família e olhem que se conseguirem isso eu já vos vou bater palmas não sei se vou bater palmas do purgatório ou do inferno ou do céu mas lá estarei porque acho que se vocês fizerem isso salvarem a vossa alma e salvarem a alma da vossa família e de quem está à vossa volta já foram uns heróis posto isto há mais certamente coisas a apontar de possíveis perigos da tradição estes são aqueles que me parecem mais óbvios eu não apontei estou aqui a falar convosco sem apontar nada mas gostava que vocês nos comentários deixassem mais coisas que vocês acham que podem não ser útil e quando eu digo perigos da tradição como vocês sabem não há tradição no sentido a tradição não é diferente da igreja católica simplesmente queria dizer que de facto quem conhece a fé católica na sua integralidade conhece a doutrina milenar da igreja frequenta os sacramentos tradicionais tem propensão para cair nestas coisas que eu mencionei incluindo eu próprio mas vocês deixem nos comentários o que vocês acham que pode ser um problema ainda que hajam estes problemas que eu acho que em tudo o que fazemos na vida há sempre algo com o qual temos que ter atenção vocês digam também nos comentários as coisas que acham positivas a começar por mim posso começar já por dizer que a tradição não fosse a tradição eu hoje não era casado não tinha os filhos que tenho e não tinha a vida que tenho portanto era uma pessoa completamente diferente e a tradição e a fé católica na sua integralidade vale a pena ser vivida dá trabalho mas vale a pena ser vivida e constantemente melhorada ou seja nunca chegamos a um ponto final e nunca deixamos de crescer na fé e pelo menos é isso que Deus quer por mais que às vezes andemos para trás é compreensível mas não é desculpa então vamos a isso malta um grande abraço até ao próximo vídeo